Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão, seu vendeiro, professor de sanfona e músico profissional. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, um modão top pra vocês, sincero amor do Trio Parador. Então, olha, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Não esquece, ok? Lembrando que esse mês de maio dá um cupom super top de 40% pra você, porém poucas vagas. Ó, dentro aqui ó, na descrição do vídeo, nos comentários fixados, beleza? Então, bora pro vídeo! Trio Parador Né? Essa frase aqui. Então, começando aqui ó, no acorde Mi maior, na primeira inversão, você vai pegar só o Sol sustenido e o... O Si. Tá? Então ó... Certo? Então você vai fazer isso aqui ó... Aí vai fazer nota simultânea. Até chegar aqui no Ré sustenido com o Si. Tá? Vai passar pelo Fá sustenido e depois o Ré sustenido. Já cai aqui no Fá sustenido com o Ré sustenido. Fá sustenido com o Fá sustenido com o Fá sustenido e fecha no Si com o Sá sustenido. Então ó... Parece uma subidinha, tá vendo? Fá sustenido com o Fá sustenido com o Fá sustenido com o Fá sustenido e fecha no Fá sustenido. Fá sustenido com o Fá sustenido com o Fá sustenido e fecha no Fá sustenido e fecha aqui ó... E fecha aqui ó... Esse efeito... Tá? Aqui é duas... Uma... 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 Fecha. Então essa seria a primeira parte da música. Tá? A segunda... Ó... Vai pegar aqui... Mi... Mi Fá sustenido sostenido... Terça... Fá sustenido com o Mi bemol ou Ré sustenido... E fecha no Ré sustenido com o Fá sustenido. Então ó... Tá? É a segunda parte, tá? Então as duas partes... Tá? Música... Terceira parte... Vamos rever a segunda... Música... Já cai aqui no Si com o Ré sustenido... Música... É Lá... Música... Lá com Dó sustenido, Si e Ré sustenido... Ó... Música... Música... Tá? Música... Então ó... Música... 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 Repete aqui o Lá com o Dó sustenido... Música... Sostenido com o Si... Música... Fá sustenido com o Lá... E fecha aqui no só sostenido Com o si de novo Tá, então Terminando, tá Aí você vai só repetir Repete também Repete Agora aqui, ó Você vai fazer o lá com o do sostenido O só sostenido com o si Fá sostenido com o lá E fecha no mi Com o só sostenido Tá, então essa diferença Em vez de você fazer isso aqui, ó Em vez de você fazer isso, você vai fazer Fechando a música, tá Tá, entendeu, pessoal Então vou todas as partes agora, ó Baixaria E Guarânia Tá Começando aqui no si, ó Já cai no mi Quando essa frase final aqui já cai no mi Então o ritmo que o Guarânia já conhece é Só esse ritmo aqui Vou usar o si Começando no si Tá Vou usar apenas esse ritmo aqui, tá bom? Então o si Então o si Baraná Na Si Taraná 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 Mi Baraná Papam Baraná Si Só isso, galera Mi Baraná Na Na Si Taraná Termina no No mi Tá Então só isso é refazer Beleza? Beleza? E para acompanhamento de base Na cantoria você vai fazer Mi Si E mi Ah, então eu só vou usar o si maior E lá E mi Si E mi E aí pessoal, gostaram do modão? Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho, tá? Tem vídeo aqui todo dia de segunda a sexta-feira E lembrando o nosso cupom de 40% que está ativo aqui, ó Na descrição do vídeo e os comentários fixados, beleza? Vê esse aluno do Pedrão, seu bandeiro, que você não vai se arrepender Um forte abraço Fui Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque é isso